E aí galera da Forfeit Club, beleza? Renan Forfeit na era pra mais um vídeozão bolado demais E hoje um vídeo sobre esse monstro Siban, está gigante Esse é o último vídeo do canal dele E eu vou mostrar também o último vídeo aí do canal do Ramonzinho Está gigante também e diz que vai esconder o shape E eu quero começar já esse vídeo direto agora Pra vocês pegarem essa visão aqui Olha essa imagem que eu vi aqui do Brazilian Bodybuilding News A evolução do Siban em 7 meses Olha aqui, janeiro, é esse físico aqui Abril, melhorou o volume Bem maior de braço aqui, mais definição Mas olha agora, Júlio Mano Olha aqui Trapezeira Ombro muito mais destacado Tríceps muito mais destacado Pumpzão, ó Antebraço, a veia Essas veias gigantes aqui, ó Peito cheio Abdômen já entrando mais aqui, ó Está vendo? Como já marca um pouquinho mais a linha de abdômen Dorsalzona já saindo mais Muito mais vascularização E realmente uma ótima evolução, viu? Muito legal Aí fica a pergunta Pra esse shape aqui, atualizado agora, ó 28 de julho Ele está no tempo? Está bem? Está na hora boa ali de finalizar? Eu gosto Eu gosto desse shape dele Muito bom Então, nós temos exatamente 64 dias Para o Mr. Olímpio Você entrar na página do Mr. Olímpio Tem a contagem regressiva lá Imagina 64 dias de trabalho Numa pegada cabulosa Nessa linha que ele está aqui Poderoso 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 demais Aí vamos ver o que vai acontecer agora O Ramonzinho anunciou Que vai esconder o shape Ele voltou para o Brasil Assim, ó Sinistro Que é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês Olha isso Mano Olha isso Mano Muito grande Muito seco Ele sempre mantém uma linha boa É incrível como o corpo dele puxa isso Ó Mas dá para ver que está bem cheio E os cortes não marcam tanto De profundidade Nossa, mas olha como ele puxa Quando ele faz força Ó Aí sim Toma Quer corte? Toma Toma Ó É, rapaziada Esse ano vai ser legal, hein Nossa, eu estou ansioso Para ver se Se o Mr. Olimpo, hein E aí Eu abri aqui o videozão Dessa volta do Ramon E o videozão do Ciban Mas lógico que antes Ó lá Ah, moleque Roni Coleman Signature Series A marca do King Aí, ó E ó quem estava ali Vocês viram? Ah, moleque Ó lá Na Correia Nova Embaixador Ao lado do King Frete grátis aí Nas compras acima de R$1,99 Treine com o King Com a creatina de 1kg Ó lá Vitaminas em gomas E The King's Back Que é o Brazilian Tour É isso aí O Roni Coleman está vindo para o Brasil E você aí pode encontrar com ele Então, ó Tem muita oportunidade Muita coisa para acontecer aqui Vagas limitadas Muito limitada Então você garante aqui Ó, tem os pacotes Aqui explica tudo direitinho O que cada pacote faz Tem o Lightweight Wave E a Bar e o The King Aqui os valores Você escolhe qual te agrada mais Qual faz sentido para você Que experiência você quer viver E garante seu ingresso lá Que tem Principalmente esse Que The King É exclusivaço Quando acabar já era E aí esquece Que você não vai ter nem como Mais participar Dessa imersão Zona e Ver o Roni Tirar foto Jantar ao lado dele Ver ele treinar Poder participar De um Perguntas e Respostas Exclusivo ali Você perguntar O que você quiser para ele Então Tá chique Tá muito bom Link tá na descrição Corre lá E ou vai no site Nesse primeiro banner Esse aqui O The King Brazilian Tour Clicou Abriu essa página Tá vendo Fechou Então vai lá E aqui no site Todos os produtos Com cupom RENAN Você tem 10% de desconto Tá Qualquer produto da linha Vamos lá agora Para esse videozão Monstruoso Ó Cadê Lá 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 Ó o brabo Vamos ouvir um pouco O que ele faz Aqui Get a feel Even just not used to being Like tucked in like that Yeah I felt like I feel like Probably one of those muscles That you said Needs to be Like retaut Like Posh early How to sit Like just burning In my like Esse cara Eu acho que ele é um treinador Da NFL Ele manja muito E aqui eles debatem muito Durante o treino Esse é o segundo treino Que eu vejo ele puxando Para o Sibam Ele entende muito de biomecânica E aí ele explica ali cada detalhe Como que está funcionando Como que está ativando o músculo que ele quer Como que a gente vai evitar a lesão Como vai fazer uma ativação mais intensa Ele faz toda uma correção postural do Sibam Que é um cara que já treina muito bem Para ele sentir o máximo da musculatura E todos são assim Puxa 3 2 1 Sempre segura Sempre segura a volta Sempre Ele usa muito isso Olha isso 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 Ou seja Às vezes a repetição extra não funciona muito Você chega mais ou menos no mesmo resultado Fazendo com a carga certa e a execução excelente Você vai ter um resultado muito melhor Você vai ter a melhor física possível com a maneira que você está fazendo coisas diferentes Neste ano? Sem dúvida na minha mente Mas isso é tipo Isso é com nós ampliando Vamos dizer 50% Isso está procurando mais de 10% E aí Ele fala muito de porcentagem de tudo 11 12 12 13 14 10 11 15 10 16 20 17 8 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 Olha o tamanho dele Na moral Ele ta muito monstro Fazer um treinão de ombro 70kg de cada lado Bom demais Feitoral Ombro frontal O tamanho do monstro Quero ver ele se esconder agora E ta uma discussão né Será que vale a pena ele se esconder Ou seria mais interessante ele Ficar mostrando o shape dele Que é muito agressivo Na finalização É muito chamativo Estraria muito marketing Estaria um favoritismo Pra ele chegar ali e bater de frente com o Seban Então Eu quero que você comente a sua opinião Porque alguns estão falando que é bom Outros que não Olha Olha Tá com 145kg 145kg Brabo Então se você curtiu Já deixa aqui sua curtida Seu comentário Se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais Continua acompanhando Então Algo menos a gente tá de volta em Las Vegas E é isso família Abraços Quero ver Essa volta dele Também a mesma coisa A galera só critica né Então ele foi pra lá Ah mas foi sem o Jorlano Não sei o que lá Sem o Brandão Ah voltou Mas voltou muito antes Então assim Deixa ele trabalhar Vamos torcer Pra que ele faça o melhor Vamos torcer Pra que ele bata de frente Chega com um físico tão impressionante Que ou fique dúvida Se vão ganhar Ou nem dúvida Fique Ele já leve aquilo lá Pelo primeiro ano Quem acredita Manda aqui Espero que vocês tenham curtido Tamo junto demais Até a próxima E aí Curtiu Valeu